Governo inaugura Mata Bomba Rua Ihasuku Kairui, posto administrativo Laleia, município Manatoto. Diretor Nacional de Administração de Finanças, Secretário de Estado do Ambiente, Domingos Mesquita, Jateten, Programa Perforação Mata Bomba Rua, no Reconstrução de Ida Ihasuku Kairui, Fundo Social-Secretário de Estado do Ambiente, onde responde para o problema de vulnerabilidade e alteração de mudança climática. O Ministro da Posto Atrativo Laleia, Cosme Chimenez, considera estabelecimento Mata Bomba, no Debo Ihasuku Kairui, beneficia para necessidade de comunidade, tambem precisa segura para garantir sustentabilidade. O Cairui, Tugela, está o Mata na Fata, o Cairui, o Cairui, o Cairui, o Cairui Mesmo que ele tenha orçamento e o Ituã, o Governo, porra não, ele é a cara positivo, a cara que desenvolve. O Cairui, 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 a implementação do Programa Referec, ao Rua Iha Fula Agosto, Tinal de Undo Padre Nolo, no Remata Iha Fula Sistembro, Tinal. A Ceremonia de inauguração participa José e equipe a secretaria de Estado do Ambiente a toda a local liderança comunitária no comunidade. José Manatuto França Cochimenez vai RTT.